Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da M2 Designer. Aproveitando que você está aqui, dá um like, compartilha, se inscreve no canal para que mais pessoas vão receber essa informação. Então vamos lá para o que interessa. Como criar vídeos na internet de forma gratuita? Eu estou fazendo isso nessa plataforma chamada LOM, L-O-O-M, e basta você acessar o seu aplicativo ou diretamente pela internet e criar uma conta ou utilizar a sua conta do Google. É simples assim. Vou passar em outros vídeos alguns detalhes de como utilizar essa ferramenta, de conhecer mais como baixar esses arquivos para o seu computador. Tá ok? Um grande abraço, Deus abençoe, bora para cima!